Olá iluminados, tudo bem? Então, eu acabei fazendo algumas reflexões sobre umas questões metafísicas. Sobre, por exemplo, a questão do amor. O amor desprendido, o amor saudável. E como lidar com essa sensação? Como lidar com esse sentimento do amor? Como sentir isso e compreender metafisicamente o amor? O desprendimento à matéria é o que se estuda na metafísica. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A metafísica estuda tudo aquilo que está além do físico, do material. E como o Dárcio sempre reenfatizou a questão da metafísica, o estudo da metafísica e a percepção da nossa realidade espiritual. A percepção que ele tinha era uma percepção que foi fundada dentro do conceito que ele teve de vida. Da vivência dele. A minha percepção, ela é de uma forma. A percepção de cada um também será individual. Nunca será igual. Por isso nós estamos aqui estudando. Por isso eu estou aqui ouvindo uma música, ouvindo alguém falando numa palestra. E aí me dá aquele lampejo de ideia e eu tenho que gravar ou escrever. E isso é muito libertador. Porque você se desprende dos conceitos humanos. Você se desprende dos conceitos de que você tem que ser assim. Que você tem que corresponder ao que o mundo espera. Isso é material. A compreensão disso, de que você... Que nós somos. Espírito. Ela é libertadora. Mas você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou usando dispositivos aqui para gravar. Você está assistindo num celular, numa tela de computador. E o que que... Cadê a ilusão? Essa é a ilusão. A ilusão é você acreditar que isso é real. O sentido é... Não... Vamos deixar para lá. Acabou. É real. Vou viver de vento. Vou respirar. E viver de sol, de luz. Não é isso. Isso aqui está presente. O porquê não importa. Não importa você entender por que você nasceu. Por que você cresceu. Por que você tem uma vida diferente do outro. As comparações, elas são sempre limitantes. O que importa é o espírito. Somos espírito. Perfeitos. Juntos com o Pai. Somos um. O Dásio enfatizou isso muitas e muitas vezes. Mas ele tinha um linguajar dele. Que era um linguajar que ele, quando teve a experiência dele, foi uma coisa bem para ele. E por mais que ele tentasse passar isso, fica complicado para as pessoas aqui entenderem. E hoje, nessa internet, nesse acesso à tecnologia que nós temos, é praticamente impossível você explicar o que era aquela experiência. Podemos colocar em diversos patamares, diversas formas de compreensão, mas nunca será a sua experiência, a minha experiência, a sua visão, a minha visão de como funciona. O que eu tento colocar aqui, é que o que importa é o amor. Porque quando você realmente ama ao seu próximo, ama a Deus em primeiro lugar, Você está amando a essência dele em você, e você está amando a essência dele nos outros. Ah, existe mais alguém além de mim? Isso não importa. A matéria está aqui, nós estamos aqui, eu estou falando para a matéria. Eu não estou falando para o que ele já sabe tudo. Estou falando para a matéria. Você está aqui. Você vive a sua vida. Você pode ser casado, pode ser solteiro, ter filhos ou não. Pode estar preso num corpo que não responde, um corpo que não lhe corresponde. Não interessa. O que interessa é você saber que você é espírito. E quando você compreende isso, Todas as outras vivências materiais, Elas se tornam irrisórias. Oh, mas tem um cachorro mordendo meu pé aqui. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. É. O mundo está em guerra. O que adianta eu saber que eu sou espírito, se tudo isso está aqui acontecendo agora. Adianta você entender que isso é o que você tem que viver. Aqui. Mágica, mudanças, formas de pensar para melhorar, corresponder as coisas de forma que fique melhor. Ótimo. Ótimo. Aplique. Temos lá no site, o Dárcio fez muitas colocações, muitas explicações de mentalizações, Mas são coisas materiais, você vai apenas mudar o material. E quando, na verdade, você percebe o seu espiritual, Aí sim, pode ser que o material se molde, Que ele faça as mudanças e se adeque melhor para você, Porque você está tendo uma visão, uma compreensão diferente. Mas não se preocupe com isso. Eu tenho que mudar aquilo. Eu tenho que curar aquela pessoa que me pediu ajuda. O meu filho está doente. A minha filha está com problemas. O meu marido bebe ou fuma. Tudo isso é uma ilusão. No sentido de que, Não vai adiantar nada você ficar preocupada com isso. Nós nos preocuparmos com essas realizações. Não vai mudar nada. Você vai se prender a uma visão material, Nós vamos se prender a uma visão material, Olhando para alguma coisa, Entendendo aquilo como um problema, E se perdendo dentro dele. Caindo dentro dele. E não é isso. Os problemas continuam lá. Mas o seu espírito é um com o Pai, é agora. Então essa percepção, Percepção dessa verdade, É que nos vai libertar. E aí você vai perceber, Depois disso, Que as coisas parecem fluir melhor. E fluem. É simples. Quando você faz uma meditação, Que você consegue Parar alguns minutinhos, Que você entra naquele momento, Que você percebe, Eu e o Pai somos um. Oh Pai, Me faça sentir a sua presença, Como sendo a minha. Essa percepção, Quando você está nela, Tudo fica bom. Então você sente uma paz, Uma tranquilidade. E as ideias vêm. Então às vezes você tem uma dificuldade, Para desatar algum nó, Algum problema. E aquela ideia vem. Às vezes à noite você está preocupado, Mas se você for dormir preocupado, Com aquilo você nem dorme. Uma noite perturbada. E quando eu sou um com o Pai, E o Pai tomara conta disso para mim. Porque eu tenho certeza, Que eu sou um com ele. Independente do que o mundo vier mostrar. Eu sou um com o Pai. Então, Não há por que, Ficarmos preocupados, Não há por que você se preocupar, Com o que há de vestir amanhã, O que há de comer amanhã. Percebem? É libertador. Eu vou ter que pagar minhas contas, Eu vou ter que trabalhar, Eu vou ter que ganhar dinheiro de alguma forma, Para que as coisas aconteçam, Eu tenho que levar o filho na escola, Eu tenho que pagar isso, Pagar aquilo, Enfim, Isso não vai mudar. São coisas materiais. Estamos aqui, Estou conversando com vocês, Estou falando, Explicando, Estou usando um celular, Uma câmera, Um telefone, Um computador, Um microfone, Enfim, Isso precisa. Eu não tenho o poder de transmitir a minha mente para as outras. Imagina, né? Então, Entenda o seguinte, Nós somos um com o Pai agora, Sempre. Amanhã, Agora, Ontem, São situações de tempo, Que só existem em uma relação material. Na verdade, Não existe diferença de tempo, Não existe existência do tempo, No mundo espiritual, Porque tudo já aconteceu, E já é presente, Só existe o presente. Tá joia, gente? Essa foi a ideia, Que me passou hoje, Eu estava ouvindo, Uma pessoa falando sobre, Amor, E me motivou, Me deu essa ideia, De falar sobre isso, Para vocês. Então, Vamos ver, né? Pessoal que gostar, Curte, Se gostou bastante, Compartilha, Quem não é inscrito, Aí no canal, Ativa lá, O canal, Se inscreva, Ativa o sininho, Comente, Porque comentário, É interação, Faça um comentário, E vamos ver. Tá bom, gente? Meus caros amigos iluminados, Nós somos um com o Pai, Aqui e agora. Um grande abraço para vocês, Iluminados.